Salve pessoal, beleza? Passando por aqui pra apresentar a quarta lâmina da Comic Zone Nosso quarto lançamento Ficou tão pesado Olha o tamanho da encrenca, certo? Eu fiz um vídeo pro canal Comic Zone E ó, tamanho da lombada pros lombadeiros aí Os caras que gostam só de lombada Mas gostam de ler também, mas gostam de exibir a lombada Então nós fizemos uma lombada monstra Sherlock Time aí, ó, com verniz High Print, que é um verniz, ó Totalmente isso, sei lá como eu ponho isso aqui De uma forma, aqui ó, de uma forma que brilhe, ó Bonitão Lançamento com Osterreld e Brecha A dupla, né mano? A dupla Osterreld e Brecha Dois argentinos pesarosos aí, ó Pesado demais, certo? Então essa aqui é a nossa quarta obra Acabou de chegar o que Na verdade, né, o que Veio a cota pra editora Pra Celopo, pra Comic Zone Essa é a nossa cota de mandar pros influencers Certo? Então, tá aqui ó Tamo com a mesa já toda Separada Pra onde eu vou cortar todos os endereços Você acha que ter editora é trabalho É trabalho suave, né? Então nós vamos cortar todos os endereços aqui Eu falo sempre nós, que nem jogador de futebol Já expliquei aqui no canal, né? Mas sou eu que vou cortar Vou cortar todos os endereços Vou cortar aqui as correspondências Vou embalar aqui nesses Envelope Pard E vou mandar pros influencers aí O HQzaço Todos os canais que gostam da gente Que acabam falando da gente Certo? E até os que não falam também A gente manda também Que uma hora, né? O cara Acho que põe a mão na consciência E fala também Uma hora que tiver espaço lá Certo, rapa? Além de a gente estar com o Sherlock Time Se você ainda não comprou o Sherlock Time Eu vou deixar o link aí embaixo Certo? Do programa Do programa aí Pra você poder comprar O desconto da Amazon até hoje Certo? Aproveita o desconto Depois vai estar também Eu acho que a partir de semana que vem Na segunda-feira No máximo Já tá na Comic Boom Na Monstra E na Comics Book Beleza? Nas três lojas E a gente também tá fechando Parcerias com o Rio Grande do Sul Com o Maranhão E tal Então a gente vai anunciar aqui As outras livrarias Que a gente vai estar mandando também As outras Comic Book Shops Certo? Beleza? Eu fiquei mal feliz Mas pesa pra caramba Tá louco? Manda uma caixinha com nove, velho Nove, ó Nove pesa demais Mas, mas, é De trotem escada mesmo Não tem jeito Tem que trazer, né, rapa? Tem que trazer Sobre as outras questões O pessoal tem me perguntado Ferrez E o O O Toy Da Do Mutarelli Que é o toy que você anunciou E tal Que é esse aqui, ó Chipitotec Olha que bonitinho Olha Olha como ficou perfeitinho, né? O Chipitotec tá aqui Certo, rapa? Tá embalado aqui Nas coisas da Porco-ovelho, ó Certo? Tá tudo embalado aqui Mas a gente não lançou Porque devido a essa pandemia aí Muita gente também ficou prejudicada financeiramente E a gente resolveu segurar Estamos fazendo a embalagem, né? Pra fazer uma embalagem mais bonita Vai dar tempo até de fazer uma mais bonita Do que a gente ia fazer E assim como As outras camisetas, ó Da Porco-ovelha Tá tudo aqui também A gente não lançou Certo? A gente segurou Muita coisa Os pets, por exemplo A gente fez os pets Que era um lançamento Que a gente ia lançar aí Provavelmente Na Comic Book e na Monstra Certo? As duas lojas Que a gente também tem uma parceria com o Porco-ovelha Aí, ó A gente ia fazer o lançamento dos pets Olha que bonitinho os pets Ficou Olha que da hora, mano Olha isso aqui O desenho do Alexandre de Maio Certo? O logotipo E a gente fez os pets Olha, essa aqui é a versão negra Do Porco-ovelha, ó Certo? E ainda tem essa parte Tem esse aqui também O verde, ó A gente fez Puta, com o maior carinho Os pets, né? A pet custom que fez Mas, infelizmente Não chegamos a lançar Assim como os bonés Pra um da sua A gente fez toda uma coleção nova E paramos É, inclusive A gente tem uma parceria Com o Duda Né? O nosso tatuador parceiro Aí, o Duda Que faz aquelas tatuagens Parecendo pet E a gente fez uma camiseta especial Em parceria com o Duda Certo? Um desenho exclusivo dele Da Onda Sul Do nome dele Duda Lozano E tá parado Tá nas costuras Então, o pessoal que viu A gente anunciando isso também Tem um pouco mais de paciência Nas três frentes Nas quatro frentes, né? Que a gente tem aqui Que é a Comic Zone A Selo Povo A Onda Sul E a Porco-ovelha Nessas quatro frentes Nós estamos com produtos Alguns produtos parados Os produtos que estão andando mesmo São da Comic Zone Que não depende De produção Que seja Costura Que seja entrega Então a gente consegue fazer Pela Amazon Essa entrega Certo? E nas Comic Shops Eu mesmo tô entregando Beleza? Ou tô pedindo pro Davi Meu parceiro Ir junto comigo Entregar Então aproveita aí Que o Sherlock Time chegou É uma revista Muito, muito, muito Bem realizada Certo? A gente fez com o maior carinho Ó, mano Com o maior carinho mesmo Uma história impressionante Que vocês vão curtir muito Com muito conteúdo Certo? Aquele gibi que você fica Horas e horas lendo Você vai ler durante vários dias Então é uma coisa Que vale muito a pena Você ter na sua estante aí A gente, você sabe Da Comic Da Comic Zone A gente é exigente aí O Tiagão É uma ave maria Pra escolher um gibi E depois pra passar por aqui também Né? Então Quero agradecer a Ipsis Acabamos de descarregar o caminhão Eu esperei o tio O tiozinho de vocês Esperou dar uma descansada Tomei um café, rapaz Porque senão É muita coisa E tô aqui na editora Finalizando o expediente de hoje Tá bom, rapaz? Quero agradecer vocês Se inscreve no canal Compartilha Vocês sabem que é feito tudo assim Vá! Não tenho tempo de pôr câmera da hora Não tenho tempo de pôr microfone da hora Mas vai melhorando A gente vai acertando a qualidade das coisas E vai melhorando Mas o importante é o trabalho sendo feito Também pras famílias que estão coligadas Com a gente na ONG A gente tá resolvendo tudo Cadastrando as famílias Então assim Essa parte social É uma parte que quem me conhece Sabe que eu presto muita atenção Que eu amo muito fazer isso E a gente também tá fazendo lá Uma frente da hora Lá na ONG Interferência Outra hora eu gravo um vídeo Só sobre isso Tá bom? Que hoje aqui o vídeo É sobre essas questões A todo mundo que comprou as máscaras Da Onda Sul Não se preocupem Chegou um segundo lote agora Já tá acabando o segundo lote Mas a gente já providenciou a continuidade disso A gente tá fazendo as máscaras A preço de custo Três reais A gente não acha justo Ganhar dinheiro em cima de máscaras Então nós estamos fazendo a três reais É só pra gerar emprego Para as pessoas do Grajaú Que costuram essas máscaras Beleza, rapa? Nós temos que pensar Nos nossos irmãos e irmãs Que estão nesse momento Precisando trabalhar também Tocar a sua família Então as oficinas lá Estão funcionando só para fazer as máscaras Para as comunidades E a gente tá muito feliz Com tudo que tá acontecendo Embora o número de mortes só aumente Embora o presidente louco Sádico Desse jeito Embora o Lula Deu um puta depoimento da hora Junto com o Mino Carta Mas também falou uma besteira Né? A questão de que o vírus Veio pra Até pra gente mostrar Que depende do governo Eu sei que a colocação dele Dá pra trocar uma ideia sobre isso Mas, mano Na moral Esse tipo de colocação Por isso que live é foda Bagulho ao vivo é foda Tem que saber o que fala Mano Que esse vírus maldito Vai embora Que não sirva pra nada A não ser A gente descobrir Cada vez mais Que as outras pessoas Têm valor Nenhuma vida humana Vale nada político Nenhuma vida humana Vale nada material A vida humana É acima de qualquer coisa Beleza, rapa? Tô me despedindo aí Confere os nossos lançamentos As nossas coisas aí Fortifique os pequenos Fortifique os que são bem-intencionados Fortifique quem está trabalhando por você Quem tá fazendo produto de qualidade Quem tá pensando em você Tamo junto É nóis Tchau